Olá clã, tranquilidade? E aí? Não sei se vocês repararam no último vídeo, minha voz mudou um pouco, tá? Eu troquei de fone, então não sei como é que tá pra vocês, eu dei um boostzinho no microfone aqui porque eu sei que tava bem baixo nos meus testes mas diz aí nos comentários se vocês estão achando legal, se o fone tá bom, se não tá e é lógico, aproveitando isso, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal pra ficar ligado aí nas nossas próximas aventuras de Power World ver se a gente, até onde a gente consegue chegar a gente sabe até onde a gente vai chegar, a gente vai chegar no final do jogo a ideia é essa, mas vamos acompanhar juntos se você tiver upando junto o seu game junto com o meu aqui deixa no comentário, fala o que você fez de diferente, fala o que você fez de igual é bem legal saber como é que vocês estão achando, se vocês estão achando útil e como vocês fariam diferente, tá? então vamos lá, vamos continuar nosso farm aqui, ó, já aproveitar que tem um Joutog aqui de bobeira vamos só chamar a atenção dele, vou montar de novo e eu vou dar um ataque de terra eita, eu achei que não ia matar, ó acabou matando, mas tudo bem vamos lá em cima pegar os incinerãs e o despank incinerã falta 6, se eu não me engano despank também tanzi a gente acabou de farmar o décimo, inclusive pegamos o primeiro dourado da nossa campanha foi um tanzi, dar hall ainda falta, então já vamos atacar aqui eu acho que vou matar ele matei, ótimo ótimo não, não era o que eu queria, mas enfim agora eu já sei que mata, então vou ter que dar um ataque aqui e vou com a espia, porque a espia ele garanta um dano mais baixo e... eita, bugou, hein? ei, bugou nada, tava querendo me atacar e garanto que eu baixo a life dele o suficiente pra poder capturar com mais chance, né? então girou uma vez ó, na segunda não foi, vamos ver tem 40 esferas de pau já isso eu não produzi mais nenhuma, tá? são só as minhas vixies farmando lá na base, na fazendinha então no início do jogo ele é realmente muito excelente ó, completamos o bônus dos dire halls então tem mais dois aqui, a gente não precisa de mais e a gente pode simplesmente matá-los pra pegar recurso então vamos lá, cadê? ô meu deus, eu sou muito ruim desse negócio de lutar com os montados nos bichinhos tem que me acostumar mais beleza morreu morreram os dois e o nosso dar hall upou ainda conforme ele vai upando, alguns ataques às vezes mudam, tá gente? fiquem ligados nisso alguns ataques evoluem mas o meu dar hall tá bem... bem baqueadinho vamos pegar uns cogumelinhos aqui também já que a gente tá aqui é bom ter comidinha ó, tem um joltog ali eu vou até com a lança em cima dele porque ele é nível 4 tenho medo de bater muito forte com arco ou com o ataque do... do dar hall e matar vamos ver quantos joltogs... eita quantos a gente precisa ainda eu não lembro vamos ver agora quando você captura ele mostra ali embaixo na direita então deu duas tremidinhas já capturou então faltam três vamos dar uma olhada só ali em cima eu fiquei curioso com relação ao que que tem ali naquele topo ah, era uma... uma estátua de leaf monkey que a gente já pegou mas olha que surpresa faltavam dois, né? bem, se a gente conseguir capturar esses dois já não vão faltar mais nenhum joltog e a gente já completa mais um bônus XP então, enquanto a gente tenta capturar um a gente já vai atacando o outro lembra bem devagar sempre e não, falta mais agora sim falta mais dois esse e mais um que deve ter aqui por perto, né? vamos dar uma exploradinha aqui não parece ter nenhum por aqui então vamos voltar por ali porque eu quero ir lá no incinerant é logo aqui embaixo no incinerant e no lispunk ali não tem mais nada também ah, meu deus quase que eu fui pro lado errado é pra cá, ó aqui agora sim tem mais um ovo de pau ali que eu vou pegar eles não deram respawn aqui ainda porque eu não teleportei, né? vou ter que dar uma teleportada pra ver se eles voltam então vamos ver se a gente só achar mais um joltog aqui que normalmente tem... ah, ele aqui, ó nível 3 ainda, que ótimo bem facinho de capturar 80... 90% chance, ó beleza foi vamos voltar pra base vamos tentar resetar e a gente upor ótimo ótimo, ótimo, ótimo vamos voltar pra cá voltamos pra base eu vou descer aqui já vou aproveitar que eu tô montado pra... pegar essas coisas do chão olha quantos caras de pau a gente pega de graça por causa das vixis cara, é muito útil isso e vamos upar a gente agora tá upando peso, né? vai ser peso até mil e vamos ver que tecnologia que a gente pode liberar agora ah, era... gunpowder, mosquete e core seama a gente só vai liberar a core seama aqui porque sim mas a gente não vai usar a gente não vai fazer, tá? a gente vai comprar então vamos voltar pra cá pra área inicial vou aproveitar que eu tô voltando pra farmar umas pedrinhas porque... né? porque sim os nodes ainda não voltaram mas tem aquele ali ainda que a gente tava usando então vamos lá cadê nossa picareta? vamos terminar de farmar esse node aqui que a gente farmou no ultimo vídeo mas não farmou ele todo por causa do peso aí ele fica aqui meia boca até você vir e farmar tudo e aí sem ele poder spawnar de novo no dia seguinte, tá? então sempre que vocês forem farmar um node seja de metal seja de qualquer minério que for que você esteja fazendo manualmente vai lá e minera ele todo tá? senão ele acaba não renascendo não respawnando e aí acaba sendo uma... né? mal uso aí do recurso beleza armamos o suficiente aqui vamos subir lá pro... pro fast travel de novo e vamos voltar lá pra base vamos ver se eles deram respawn lá que o dia tá começando a querer terminar antes disso é lógico a gente vai nas caixinhas deposita as coisas que a gente pegou beleza tem espaço aqui? não tem espaço aqui tem... vou botar o ovo aqui e tem minério aqui só tem... preciso de mais um lugar pro órgão elétrico já tem ali, então ótimo vamos dar um olhar ali lá em cima vamos ver se a gente consegue nossa armadura tá quebrada né? vamos dar uma olhada tem bastante... é... nossa armadura tá quebrada mesmo uma cloth se você apertar o R, tá? aqui ele tenta reparar tudo e ele te fala o que vai gastar pra reparar todos os seus itens, tá? então eu vou mandar reparar tudo mas tomem cuidado porque os escudos pra reparar precisam de... pedaço de... tecnologia antiga e... não é tão fácil conseguir, né? você tem que matar os alfas e tudo mais pra poder farmar esse pedaço de civilização antiga então cuidado, tá gente? quando vocês apertarem o R ali pra... pra ser mais rápido, tá? então esses caras aqui não me interessam eu já tenho... já pegamos 10 de todos eles e... eu acho que eles só vão spawnar no dia seguinte agora então o que a gente vai fazer nesse meio tempo? vai tentar não arrumar briga com esses Dary House aqui mas é tarde demais porque eles são agressivos então a gente vai... atacar mesmo no caso beleza, menos um opa vamos dar um Arc Cannon aqui morreu, beleza então daqui a gente não tem não precisa mais nada vamos dar uma exploradinha no mapa? vamos aqui pro... vamos aqui pro Norte eu vou voltar aqui na base vou dar um teleporte ali naquele outro ponto pra gente dar uma... já que não tem mais o que fazer aqui vamos... vamos ver mais pausa ali pra cima e é assim que a gente começa de fato a explorar o mapa, tá galera? na necessidade ali, beleza não tem mais nada pra fazer aqui vamos dar uma explorada beleza? estamos aqui e a gente precisa ir pro Norte, né? então vamos pro Norte vamos ver o que que a gente acha aqui, ó primeiro a gente achou um lugar excelente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minérios de ferro esses lugares normalmente, gente eu gosto de vir aqui, ó e marcar no mapa com esse simbolozinho que eu sei que aqui tem minério pra minerar então se eu precisar dar uma agilizada eu venho pra cá e eu mesmo minero manualmente, tá? o Sparkit é um que a gente com certeza não pegou 10 ainda então já vamos começar aqui vamos botar a flecha só pra atrair a atenção dele vamos voltar nem precisa, já foi então ótimo vamos com a Spear de novo porque ele é nível muito baixo pra gente não matar sem querer dois Sparkits a gente nunca pegou o Sparkit, ó então vamos atrair a atenção lá do Rush Roar aqui tem dois eles gostam de dar um ataque de carga, tá? então toma cuidado com isso também que é bem ah, matamos já beleza, agora foi ah, eu fico com essa mania, gente não, não façam isso todo vídeo fala realmente não façam o que eu faço nesse sentido, tá? os outros podem até fazer mas ó, falta bastante Rochó vamos lá ó esse aqui foi arriscar demais, já tá fugindo pra onde, meu rapaz ó, o Rush Roar Elis 3 já saiu da bola vamos botar de novo e cuidado, tá? que tem certos ataques que cancelam a sua bola eles jogam sua bola pra longe aqui tem bastante pedra isso é bom de saber quando a gente precisar de pedra também a gente pode vir pra cá marca no mapa usem bastante essas coisas, tá? esses recursos pra vocês não esquecerem aonde onde fica o que aonde tem recursos isso é sempre bom a gente ficar ciente porque a gente pode precisar no futuro mais um Spark Kit enquanto isso ó, alguns cogumelos aqui cogumelo é legal dá pra fazer uma comida bem legal com cogumelo e berry aqui se eu não me engano ela te dá um buffzinho vou pegar alguns, mas não todos ó, Fuak excelente Fuak dá pra fluido de pau e fluido de pau é sempre útil só que Fuak é um pouco chatinho ele é mais... ele gosta de sair da bola direto aquele lá ficou esse aqui também fechou de bola vamos pra esses outros dois aqui e toma ali bônus XP mais um lembra que pra você não usar as habilidades do seu pau enquanto você tá montado e usar a sua arma você tem que apertar o botão direito pra abrir a mira, tá? pra passar a gente já tá meio perdido a gente tá dando voltas aqui ó o penking é nível 15 dá até pra gente tentar fazer muita gente já faz fala que ele é fácil e tudo mais mas eu acho ele bem chatinho, tá? e aqui tem bastante paludio paludio eu não marco no mapa porque quando a gente fizer dungeon a gente vai suprir a necessidade inicial de paludio bem rápido, tá? que a gente consegue farmar 120 paludios por nó que tem dentro da dungeon dentro de dungeon sempre tem uns dois ou três então a gente farma bastante paludio não pesa quase nada e como essa ferramenta também já tá upada a gente consegue é... farmar bem rapidinho, tá vendo? nem perde muito tempo e é importante de vez em quando parar pra pegar, tá gente? ali tá o ginásio se não me engano aquele é o primeiro ginásio é, o primeiro ginásio a gente ainda não foi lá e tem uma vila ali eu não vou lá agora não, gente não vou lá agora não apesar de que essas vilas normalmente de bandidos eles prendem sempre um pau e sempre um pau diferente às vezes é um pau que você nem tem acesso agora no game mas eles estão lá com ele preso então vale a pena conferir, tá? eu não tô indo porque por conta de tempo mesmo eficiência de tempo opa eu achando que tava com ô meu deus como é que eu acerto esse bicho e ele fica correndo ele é muito chato o cara ali filmando de capturar então vai tomar flechada mesmo acho que dá, né? ó, não dá ainda agora deu ainda pegamos o bônus de captura pelas costas, ó e o dia tá acabando e a gente explorou bem até pra quem pegamos bastante paus novos já estamos quase upando de novo e tem uma estátua de leaf monkey ali que eu gostaria de pegar cremes cremes a gente já fechou não sei cadê cremes cremes passei passei do cremes não cadê o cremes cremes já, já completamos então nem vou perder meu tempo capturando eu vou só ali em cima pra pegar aquela estátua de leaf monkey opa vou pegar esse fuak aqui no meio do caminho dá menos dano quando você não carrega tudo, tá gente? o ataque com as flechas principalmente então a estátua de leaf monkey tava aqui perto, né? ah, upamos ótimo quando eu voltar pra base pra finalizar o vídeo a gente lupa enquanto isso a estátua de leaf monkey tá ali tem os roshors brigando com os carinhas aqui eu não vou nem sumonar nenhum pau porque senão a gente vai acabar matando o roshor sem querer não tem problema ele atacar a gente pode atacar o importante é matar esses caras antes que eles matem o roshor beleza eu não sei se dá pra capturar esses caras, tá? nunca tentei capturar os bandidos em si e cadê o roshor? perdemos ele de vista porque tá ficando escuro a beça vamos pegar a estátua de leaf monkey aqui e vamos voltar beleza vamos ver o ponto de teleporte mais próximo depois da gente se alimentar aqui e o Dary Hall também fica com bastante fome beleza próximo ponto de teleporte é nossa é longe vamos descer então e ali pra pro nordeste nordeste em direção ao nordeste ou sudeste desculpa então daqui pra lá sei que tem um riozinho aqui embaixo tem um espaço aqui embaixo na verdade não é nem um rio cadê a nossa fogueirinha beleza só continuar andando pra cá vamos tomar o Dary Hall vamos desmontar ali a caminhinha mais rápido opa fuak de bobeira assim a gente pega eita quase que a gente mata o bichinho agora é mais pro leste aqui que a gente quer ir já até dá pra ver dali e nossa tá vendo a presunção eu achei que tinha pego o fuak não pegamos e a gente desceu agora ele tá bem longe eu não vou voltar lá não sendo muito sincero eu vou voar pra lá o máximo que eu conseguir pra ficar mais fácil a escalada que tem um ponto de teleporte bem ali embaixo eita será que conseguimos ah a gente consegue descansar aqui ufa menos mal então bora voltar aqui beleza só ver uma coisa ainda não capturamos 10 tem 2 aqui de bobeira como a gente dá bônus de dano quando eles estão dormindo vou aproveitar a situação ah o meu meu lobinho ah acordou o outro ali de bobeira eu vou usar a esfera mega pra ser mais rápido eita esse aqui já tava bem bem ferrado né tadinho mas beleza pegamos um tem uma deide vim ali também vamos já mirar nela daqui pra chamar atenção depois a gente vai upar um pouco mais o nosso nossa estamina também tá gás mas nesse início a gente não vai upar ela mais do que isso não vamos ó a confiança também já foi ótimo vamos voltar pra base nível 22 hein gás estamos upando estamos upando rápido vamos nas tecnologias de primeiro que a gente liberou aqui nada de ult por enquanto isso aqui é bem útil lá na frente dá pra pegar paus você deixa eles estunados e quando os paus estão com algum status eles são muito mais facilmente capturados tem bem mais chance tá de capturar eles e vamos upar nossos status aqui a gente já tá quase com o peso que a gente falou que queria vamos terminar de craftar isso aqui não vamos botar o incinerão pra terminar de craftar e a gente vai passar a noite tá vai pro dia de novo vamos voltar pra cá vamos ver o que que falta pra upar nossa base que eu já esqueci é ah é a weapon workbench né weapon workbench beleza pra gente construir ela a gente precisa de mais ingot e a gente já tem tá provavelmente a gente mandou craftar um monte ó beleza a weapon workbench eu vou botar aqui do lado já vou construir ela vou botar o incinerão pra fazer e já vamos terminar o vídeo upando a base olha aí que beleza vamos ajudar ele pra ser um pouquinho mais rápido só vambora mais 5 segundinhos aí a gente upa mais o nível da base já pode botar mais um pau e pra botar mais um pau pra trabalhar a gente já vai deixar até uma caminha nova construindo aqui pra da infraestrutura caminha de pau então beleza vou botar aqui na frente lembrando um por quadradinho tá gente não força muito mais que isso não que é bem é pior acaba não sendo legal e os paus bugam a beça então não vale a pena já vamos pra base agora a gente precisa de duas fluff caminha de pau macia e botar dois paus pra trabalhar mas além que a gente já tem direito né então vamos lá eu quero botar mais o que daqui eu não tenho nenhum pau que seja muito útil agora então o que que eu vou fazer eu posso ter até quatro paus trabalhando na fazenda mas eu não tenho mais nenhuma vixi então eu acho que eu vou botar o depresso ou mais madeira na verdade né é deixa eu ver deixa eu ver a gente pode botar a lei de vim também pra coletar não sei qual que seria mais útil agora vamos pensar vamos pensar vamos pensar tá vamos fazer assim a gente vai deixar um ticp esse aqui que é diet lover pra ele já ir pra fazendinha e vou deixar um lambau também vou ver se eu tenho algum que seja útil tem um positive thinker ali que é bom na fazenda então vai ser esse cara e não não posso na verdade fiz besteira só posso ser quatro na fazenda eu vou deixar o lambau então que é o mais útil não é o lambau que é mais útil agora é esse aqui não era esse era não era esse swift não importa artisan nada disso importa na fazendinha mas positive thinker é bom que dropa sanidade mais devagar então vamos organizar aqui agora vamos ver um outro pau que seja útil esse cara faz bastante coisa e eu vou botar o tanzi mesmo aqui tá gente pra ele trabalhar plantar colher fazer todo esse trabalho enquanto os tombats estão minerando durante a noite vou passar a noite aqui pro dia e vou começar o próximo vídeo só lembrar quantas faltam faltam três estátuas ainda beleza vamos passar pro dia e vamos finalizar esse vídeo já começar o próximo em seguida pra gente continuar evoluindo e vamos dar uma exploradinha mais agora também tá então vamos lá valeu clãzinho tamo junto não esquece de curtir compartilhar comentar aqui no vídeo tá bom e se inscreve no canal valeu clãzinho tamo junto é nóis tchau 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 tchau